Nazaritos, como que é essa ideia? Nazaritos, cara, Nazaritos começou, essa banda começou em 98. Aí em 98 a gente começou a banda, no primeiro show que a gente fez em 98, a banda da noite era o Catedral, e tocar antes do Catedral é horrível, bicho. Por quê? Porque entre uma música e outra, a galera ficava assim, Catedral, Catedral, cara, isso é muito constrangedor. Na minha vez, ninguém vai chamar Catedral. E aí a gente tinha uma música chamada Beleléu. E aí essa música Beleléu, no meio dessa canção, a gente... Cadê a torcida do Fluminense? Aí começava, o Fluminense foi pro Beleléu, e aquilo foi começar a chamar a atenção da galera e tal. Aí mandei Botafogo pro Beleléu, mandei o Vasco pro Beleléu, apesar de ser Vasco caindo. Cantamos a música do Flamengo, vi aquela galera toda, pô, quem são esses doidos aí e tal. Só sei que dali em diante, irmão, toquei, ninguém pediu Catedral. Isso aí foi uma vitória essa aí. Já valeu. Aí entrou a outra banda, falei assim, aí galera, quero ver vocês agora. Vamos ver se vocês vão manter o nível aí. Aí os caras cantaram na segunda música, estavam ficando lá, Catedral, Catedral. E eu lá, feliz da vida, porque ninguém pediu Catedral enquanto eu tava cantando. Então os nazaritos nascem, essa banda nasce justamente fazendo humor, essa coisa do improviso, apesar de eu nunca ter feito teatro, né, nada disso. Mas sempre gostei do humor e a gente tinha essa coisa louca de inventar coisas na hora lá, de mudar arranjo.